As informações policiais deste sábado, dia 18 de julho, estão chegando. Daqui a pouco, mãe é presa por abusar sexualmente do filho em Ponta Grossa. Daqui a pouco, mais detalhes deste fato. Começo falando de Rebouças. Solicitante informou a equipe que foi até a rua Armando Costa, aonde um laboratório havia sido arrombado durante a noite. A janela da frente foi danificada, de lá levaram uma TV, um celular e um notebook. As equipes fizeram buscas, mas não encontraram nem os autores e nem os objetos furtados. Em Bituva, dois homens, um deles armado com facão, vieram a roubar uma bicicleta cor roxa, um celular Samsung A50 e R$ 175 em dinheiro. Também roubaram um celular Samsung A30 de cor azul claro e uma carteira portando vários documentos. A vítima do roubo compareceu ao pelotão com o rastreio do celular. A equipe se deslocou até o local aonde o rastreio do celular acusava. Lá, o aparelho foi encontrado escondido em um terreno baldio. Realizadas buscas nas proximidades a fim de localizar os outros objetos, mas infelizmente não foram encontrados. Agora deixa eu falar pra você do Panca Materiais de Construção. Uma loja completa, ampla, esperando por você. Vá até o Panca e confira os melhores preços, os melhores produtos, do bruto ao acabamento. Atendimento Panca, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Se precisar, ligue 3422-2000, WhatsApp Panca 99845, 2000 em Gratia e Rebouças, Panca Materiais de Construção. Em Guamiranga, o condutor de um veículo único, Corprato, estava realizando manobras perigosas próximo a um posto de combustível. A polícia foi até o local. Tentou abordar o veículo, mas ele não acatou a ordem de parada. O condutor tentou fugir em alta velocidade pela BR-373 sentido Imbituva. A equipe solicitou o apoio dos policiais de Imbituva, os quais fizeram um bloqueio em frente ao pavilhão de Malhas. Quando chegou neste bloqueio, o condutor realizou uma manobra perigosíssima na tentativa de atropelar os policiais. A equipe, então, realizou um disparo de arma de fogo. O motorista continuou a sua fuga quando parou o carro. Tentou fugir a pé, mas aí sim, os policiais pegaram ele. O teste do bafômetro que o rapaz fez deu, claro, resultado positivo. O Fiat Uno encontrava-se com pendências administrativas. O condutor foi preso. Realizadas as notificações e encaminhado até o pronto atendimento para a confecção do laudo de lesão corporal. Posteriormente, ele foi trazido à delegacia da Polícia Civil aqui em Irati. Para encerrar, mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil nesta sexta-feira, dia 17, em Ponta Grossa. A prisão foi realizada pelo núcleo de criança e adolescente vítima de crime. A mulher foi presa, suspeita de abusar do próprio filho. Um garoto de 4 anos de idade. De acordo com diligências da Polícia Civil, iniciadas na última segunda-feira, dia 12, quando as autoridades receberam fotos em que a mulher tocava as partes íntimas da criança. Diante dos fatos, a delegada Ana Paula Cunha Carvalho representou pela prisão preventiva da mulher. Durante as buscas na residência da investigada, no Jardim Aurora, foi localizada grande quantidade de dinheiro, que deve ter ligação ao crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, a mulher já responde pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico. Foi apreendido um aparelho celular que, possivelmente, foi utilizado para o registro fotográfico dos atos libidinosos envolvendo a criança. A mulher foi encaminhada ao presídio Ildebrando de Souza pelo crime de estupro de vulnerável, onde permanecerá à disposição da Justiça. As informações são do Portal à Rede. Para mais, acesse na joa.com.br e fique bem informado. Música